Música Salve, salve galera, aqui é o Cobra Gamers Brasil Vamos dar continuidade ao modo história do Crash Bandicoot Trilogy Isso mesmo rapaziada, vamos continuar o nosso modo história que está bem legal E vamos aqui exatamente onde a gente parou no último vídeo Vamos conhecer essa tela aqui que a gente parou rapaziada Deixa bastante like, bastante comentário, comentem bastante aí Deixa aí no que vocês estão achando, eita Isso aqui mostrou, tem uma apresentação diferente Cortex Power Isso aqui vai dar muito ruim, eu estou sentindo, velho Vamos ver o que nos aguarda Eita Nossa Calma, muita hora nessa calma Boa Estamos indo bem Eita, e agora? Qual lado? Eles estão me atraindo desse lado aqui por causa da vida, né? Não quero ir por esse, vamos ver por esse o que tem Não, vou pelo outro mesmo Vou por esse lado mesmo Ai, ainda bem que eu estava com a carinha do bicho lá Continue, opa Eita Eita A câmera é horrível Nossa, quase que eu pisava Ai Isso vai ser muito ruim Isso vai ser muito treta Ok, vamos ver o que tem por esse lado Quem é esse maluco, Joe? Caramba, quem é esse maluco, mano? Que da hora Que da hora Não dá pra fazer nada Eu não entendi pra que serve aquele negócio lá Mas tudo bem Tá Então tem que voltar Ok Derrotei o carinha lá Ah, ainda bem que eu estava com a carinha lá Véio Ok, mais uma vida Opa, o que tem pra cá? Eu fui voltar Não sei pra que eu fui voltar, né Ainda perdi a carinha de novo O que vai ser mais Eu vou reto, velho Eu vou ficar arriscando Não Ufa, que sorte Nossa Quase que eu fazia Aca Fingadinha Rapaz Que Não, volta Aê Ufa, que sorte Bozinho Amiguinho Calma Ok Pula Ai, que sorte Ai, pula Vem a trenta, mano Nossa Eu toquei no negócio sem querer Velho Olha de onde eu fui começar Mano Eu não acredito Aê Estou indo bem Aparentemente, né Ai, pula Pula Ai, que sorte Quantas vidas Ah, eu tenho bastante vidas até, mano Porque na outra eu ganhei bastante vidas no finalzinho da outra fase Ok, também não vem Pula Ah, que sorte Ah, velho Eu não acredito, mano Um Mano Ô, zica, velho Nós já perdi bastante Vida nessa fase já, mano Mais cinco, pelo menos Pula Aqui ainda eu tô indo, mano Aqui ainda eu tô indo O problema é aqui Mano, como que eu vou pular, velho? Como que eu vou pular? A pergunta é essa, velho Tô com nove vidas, mano A pergunta é exatamente essa Como que eu vou pular? Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer Acho que eu tenho que pular Acho que eu tenho que pular O outro lado Ah Eu já tinha que pular os dois juntos Dá pra mim fazer alguma coisa vindo pra cá Mas o que? Não, não vou arriscar não, velho Não sei do que se trata Beleza Tô achando que isso aqui caiu Ah, não acredito, mano Que zica Eu não acredito, velho Quase corrodável Ok, estamos indo relativamente bem Eu deveria ganhar uma vida, né? Mas nem pra isso Só tô perdendo vida, mano Perdendo muitas vidas Olha só, velho Eu não entendi Por que não tá indo, mano? Ok Ok, ganhei uma vida pelo menos Olha, já perdi muitas vidas Eu tava com doze vidas Agora eu só tô com sete Quase que eu rodava agora Ok, vamos lá Vou tentar pular no último Aê Boa Eu acho que eu consegui passar de fase Mas tinha muita coisa pra fazer na fase ainda Vocês viram, né? Dava pra gente voltar Pelas laterais Mas fica pra outra Outra vez O importante é que a gente passou Da primeira fase Dessa fase aqui Vamos pra próxima fase, velho Eu perdi muita vida nessa fase, mano Não era pra ter perdido tanta vida assim Como que troca pra menina mesmo? Eu vou ir com a menina um pouquinho Vamos jogar uma com ela Ele tá jogando sempre com o Crash Vamos tentar jogar uma com ela também pra ver Ok Vamos lá Isso aqui já Vai explodir Não dá pra ver nada Sai daí, sai daí Ai, que sorte Dei muita sorte, rapaziada Eu dei muita sorte agora, velho Vocês não sabem o quanto Olha isso Eu não ganhei a vida? É isso? Eu não acredito Eu não ganhei aquela vida E nem peguei Eu continuo aí Ou peguei? Será se eu peguei? Eu não peguei a vida, velho Mano Eu não peguei a vida, velho Azibinha, mano Ah Mano Essa tela aqui Pelo jeito vai me dar muito Dor de cabeça Ah Tá brincando, velho A minha vida já acabando Ah Ah, não acredito, velho Olha isso Como que eu vou pular, mano? Acho que vou ter que pular em cima De um daqueles caras, mano Vamos ver se é isso mesmo Ah Tá de brincadeira Tô perdendo muita vida aqui, mano Olha isso Como que eu vou se pular ali Se ela não alcança, mano Eu tô pulando a pontinha E ela não tá alcançando Olha lá Agora foi E quando eu consigo Eu não consigo Alcançar o outro lado Que legal Tá Já entendi Fica bem na pontinha Fica bem na... Mano É que eu... Game over, velho Eu perdi sete vidas aqui, velho Beleza Vamos pegar e descontinuir aqui, ó Descontinuir aqui, né? A gente não conhecia a tela, né, velho? A tela tá muito difícil Mas vamos pegar e continuar aqui Vamos continuar com ela também Vamos De pulando Vamos perder muita vida pulando ali, velho Não era pra perder tanta vida assim Mas fazer o quê? Agora já foi, né? Pelo menos a gente já conhece... Vai conhecer um pouco da fase Pelo menos a gente já sabe um pouco da fase aqui Como funciona Tomara que a gente não morra tanto agora Na hora de pular Ufa, na pontinha, velho Mano Mano, olha isso, velho Olha isso, mano Você tá de brincadeira Eu pulei certinho, velho Cara, eu pulei certinho Na humilde, mano Esse jogo tá de brincadeira Ai Ok Pro lugar Beleza Vamos aqui pra fase bônus Vamos tentar pegar a vida, né, velho? Já que a gente já perdeu vida ali Desnecessário Ai 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 Vai 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 Boa Ganhamos duas vidas Pelo menos isso Duas vidas Voltamos a cinco Que sorte, velho Beleza Vamos aqui Vamos pulando Eita Chegou esses bichos, mano Calma Muita hora nessa Calma Esses bichos são muito chatos, mano Tem outro Ui Pulas Aê Mais um elevadorzinho Ai Ah Que sorte Consegui me passar também Até um pouco mais rápido Do que esperava Ok Ok Mano Essa tela é meio chatinha Que nem as outras Mano Esses negócios de Mano De ficar pulando Que nem dois Aí Vai pula É um continue É um continue Ah Que sorte Ganhamos mais uma vida Ai Pula Ufa Que sorte Dando muita sorte Ai E agora Tá Esse elevador Vai levar a gente Pra onde Ai Lá vai nós Com esse negócio De pular Ufa Que sorte E lá E lá Vamos nós De novo Estamos indo bem E algumas vidas E aquele cara E aquele cara Que a gente Viu na outra fase Mano Tô sentindo Que isso aqui Vai dar muito ruim Quando a gente Ganha muita vida Assim Ok Conseguimos passar Ufa Que sorte Conseguimos passar Você tá doido Velho Fase difícil Mano Mas Conseguimos Passar por ela Beleza Vamos trocar Vamos voltar Pro Clash Ok Vamos mais uma Aqui Antes de encerrar o vídeo Vamos mais uma Vamos ver o que nos espera Eita Que isso maluco Mano Tô pegando Visa Tô pegando Negocinho Aqui por enquanto Vou ter que jogar Isso nele Não é não O que eu tenho que fazer Eu tô achando Que eu tenho que jogar O barril nele Mano Eu vou tentar Não é não Não é Literalmente Não é jogar O barril nele Ok Já entendemos Que não é jogar O barril nele Eu vou tentar Pular o barril Ah Mano O que será Que tem que fazer Mano Eu tenho Mano Será Será Não é jogar O barril E o que será Que eu tenho que fazer Ai caramba Perdi já Três Idas Aqui Mano Mano Não sei Eu literalmente O que tem que ser Feito Velho Ah Era bater nele Ok Ele é muita vida Ali mano Muita vida Mesmo Velho Ah mais mano Ok Ganhamos uma vida Pelo menos Recuperamos uma vida Né Pegamos a carinha Da menina Fala 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 Calma Deixei Isso aqui Vim Vamos lá Ai 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 Calma Aê Filho Filho Da mãe Ufa Continue Ai Calma Mas vem mais Ok 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 Ai Ok Rapaz São muitos Mano Agora Ok O problema é que ele fica bem na pontinha também Se a gente não ficar ligeiro A gente já cai ali Cara A batela vai ser toda de tambor vindo Mano Eita esse pinga Filho da mãe Que sorte Tem que ir antes que Ufa Dei sorte Não Velho Eu não acredito Mano Que raiva Eu não acredito Calma Calma Não acredito nisso Velho Ok É aquele que pinga Que bem que cano Bem que cano Ah Passei Que sorte Vou esperar ele jogar o outro Que vai pingando Aê Filho da mãe Outro continue Estamos Relativamente bem Nossa Uma só Sério Pra ver o que pinga de novo Quer ver Sorte Mano Ah Velho Não dá pra passar rápido Aqui Sorte Quebra Boa Vamos pro bônus Ufa Nossa Fritei Fritei Não consegui O bom que a gente não perde vida Vamos tentar ir de novo O bom que a gente não perde vida Enquanto a gente não conseguir passar A gente pode ir tentando Ah velho De novo Mano Eu vou ganhar essas duas vidas ali Mano Vou tentar pular o mais rápido possível Aqui Agora foi Boa Agora foi Ganhamos duas vidas Fomos pra Cinco vidas É isso Eu tava com três É isso mesmo Ok Ai ai Lá vai ver o que Sorte Ai sorte Ah velho Eu pensei que Ah é o último carinha Ah já é o último Boa Nossa que legal Nossa eu não tinha morrido Eu não entendi Três vidas só Ah velho Ah mano Caralho No último carinha Eu vou morrer Ah não Me recusa Que grisa foi essa Ah mano Vou ter que pegar o time daqui Se não eu vou morrer No finalzinho da tela Ah mano Seu verme Consegui Que difícil Que difícil rapaziada Por tudo Bastante like Bastante comentário Valeu Falou É nóis Eu fui Tchau 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 Tchau